Eu quero convidar você que precisa da unção para quebrar o jugo, venha à frente agora. Você que precisa da unção e da presença do Senhor para você fazer a obra de Deus, venha à frente aqui agora para receber do Senhor. Eu vou ministrar por todos. Jesus, 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 o teu nome é santo. Jesus, Jesus, o teu nome é santo. Jesus, Jesus, o teu nome é santo. Jesus, o teu nome é santo. Senhor, o teu nome é santo. Senhor, o teu nome é santo. Senhor, o teu nome é santo. Eu toque, ressalva a voz de Cristo, ressalva o Senhor. Senhor, pode chegar. Vem, vem, vem. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Queridos, eu quero lembrar você o nosso site, o www.igrejafonte-de-agua-viva.com.br. Lembrando também o nosso e-mail, ministério-rogério-bernardi, arroba-hotmei.com. Lembrando você também as nossas programações, aleluia, as nossas programações na igreja, todas as quartas, sextas, sábados e domingos. Domingo pela manhã às 10 horas da manhã e domingo à noite às 19h30. Você não pode perder. Vem, você católico, você espírita, você evangélico, você de outro credo religioso, é um convite especial que eu faço para você. E também traga sua caravana para estar conosco, tuando a Deus no Espírito e na verdade. Será uma alegria imensa. Nós temos um espaço agora, um bom espaço para receber vocês, para estar conosco. Será uma alegria muito grande para mim de receber cada visitante. É um espaço agora, um bom espaço para receber vocês, para estar conosco. Ponte as mãos para o céu. A mesma unção que eu senti em Dallas. É a mesma aqui hoje. É uma coisa impressionante. Senhor, obrigado. Eu creio que a volta de Jesus está muito próxima. Eu creio que a volta de Jesus está muito mais feliz.